Olá, muito boa noite! Estamos começando mais um programa Cultura Debate. E no programa de hoje vamos falar sobre a 15ª feira do Bíblio de Montenegro. Para isso, nós estamos recebendo o agente de Cultura e Lazer do SESC, o Matheus Araújo, e a diretora de Cultura, Priscila Nunes, diretora de Cultura aqui de Montenegro. E você pode participar, fazer a sua pergunta de duas formas, através da fanpage no Facebook, que é facebook.tv Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998-2403-24, repetindo, 998-2403-24. Priscila? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, prazer em recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. Matheus, muito obrigado por participar do programa. Valeu, é uma honra estar presente aqui. Acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte, Matheus e Priscila, organizar uma feira do livro. Vocês que já têm uma experiência, Priscila, como diretora, o Matheus como agente de Cultura e Lazer do SESC há mais tempo até, e o SESC é um grande parceiro e um grande organizador de eventos de esporte e azer e cultura aqui em Montenegro. Fazer um evento, ou fazer eventos em tempos de crise, que as torneiras estão fechadas, acho que o poder público e mesmo as empresas estão com menos verba, é mais complicado e exige mais criatividade, né, Matheus? É, nós especificamente, as nossas ações, a gente depende muito de parcerias. Embora a gente já tenha um orçamento fechado, enfim, pelo que subsidia as nossas ações, que é a contribuição compulsória dos trabalhadores da área de comércio e serviços, a gente não tem pernas para executar tudo o que se faz sozinho, né, por isso que, assim, não só a Prefeitura de Montenegro, mas Montenegro e os outros dez municípios da região aqui onde a gente é parceiro, as prefeituras são fundamentais, a Fundarte, a gente, por exemplo, faz todas as etapas do palco giratório, que é um circuito nacional de artes cênicas aqui dentro, usando espaço, e essas parcerias são fundamentais para a gente fazer a empresa. Mas, nesses tempos, assim, de vacas magras, né, é preciso cada vez mais, assim, ter um pouco de criatividade na proposição das ações, mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que é um tempo de afirmação, porque tem que mostrar o quão é importante fazer um evento, quão é importante levar lazer, cultura, bem-estar para as famílias, né, e é por isso que vai sair a Feira do Livre, também por isso, porque a gente acredita que sim, que é fundamental, é importante, a gente cada vez mais estar fomentando esse tipo de ação. Acho que a gente pode dizer, né, Priscila, não fosse o SESC, seria muito difícil de realizar a Feira desse ano. O SESC é o nosso super parceiro, assim, nosso, né, nosso grande pai hoje, né, mãe, que nos ajuda... Vovó, é por tudo. É a nossa família, né, para a realização desse grande evento. Hoje, Montenegro, ele não tem uma festa, né, do município, não tem... Então, nós temos como referência a nossa Feira do Livro, que é a programação que é contínua. Então, a gente tem que prezar por ela e a gente tem que dar continuidade. Claro que esse ano é um local diferente, mas essa continuidade, ela é importante. A gente já está na 15ª e essa programação é necessária, faz parte da nossa vida como montenegrino, né, e deixar de fazer ela não se cogita. Ainda que menor, talvez com menos dias. Menos dias. Uma proporção que não é aquela que se idealizava inicialmente, mas o fundamental é realizá-la, né, porque em determinado momento, inclusive, foi temido que poderia não haver a Feira, né. Sim, mas como o Matheus já colocou, as parcerias, né, a nossa vontade, administrar numa época de vacas gordas é muito mais fácil. A gente vê quem, né, está realmente engajado quando a vaca ficou magra. Então, a gente está fazendo, né, a gente faz esses três dias intensos de programação, a programação não vai perder, né, por ter um orçamento reduzido, ela vai estar mais intensa por ter reduzido os dias, mas é uma programação tão boa quanto uma feira mais estendida. Então, nós temos muitas atrações, às vezes com comitantes, né, para públicos diferentes, então ela não perde em qualidade, não perde em... A vaca pode ficar magra, mas não pode ir para o brecho. Não, não vai para o brecho. Tem que ter a feira. Essa a gente segura, né, Matheus? Vamos segurar ela no pastinho. Sim, com certeza. Matheus, explica uma coisa, como é que foi a decisão de realizar a feira em novembro e na Estação da Cultura, diferente de outras edições, que foi realizada em maio, que era o aniversário de Montenegro, e na Praça Rui Barbosa? É, primeiro, assim, em relação à data, existe, existia, agora já houve alteração, uma lei municipal que regrava a execução da feira do livro, né, dentre outras coisas, ela diz que o patrono da feira tem que ser da cidade, ou ter vínculo com a cidade, enfim, assim como a pessoa ser homenageada. E essa lei municipal que fala sobre dois eventos legais, assim, que são o aniversário da biblioteca, que é 25 de novembro, e casava o evento Feira do Livro em maio com o aniversário do município, né. Então sempre a feira acontecia em maio e o aniversário da biblioteca em novembro. Ocorre, assim, que os últimos anos, o feedback que a gente recebia, principalmente das escolas, da parte mais educacional envolvida, que maio não era um período muito legal para a execução da feira. Porque, normalmente, se fazia no começo de maio e o período escolar vai começar final de fevereiro, março, enfim, por aí. E aí as escolas tinham que, às vezes, um mês e meio, dois meses para começar o ano, literalmente, né, e dentre as ações pedagógicas, fazer também trabalhos para a Feira do Livro. E aí, então, esse foi um dos motivos que a gente sugeriu para que fosse trocado, né. A feira seguir para novembro para ter mais tempo para a execução, principalmente para fazer o pré-feira, como a gente chama. E é um desafio que a feira não se propõe a ser só aqueles dias de evento literário na praça e na rua. E aí de fomentar a literatura é muito maior. Então, se fazia visita de escritores um, dois meses antes. E, sendo em maio, seria muito complicado a gente colocar, por exemplo, um escritor para fazer um trabalho pedagógico nas primeiras semanas de aula, que a agorizada ainda estava se habituando. Aí teve essa sugestão, depois foi proposto uma alteração de lei municipal, que trocou esse período, né. Então, se resolveu passar para novembro. Essa é a primeira situação. E a segunda situação, aí depois, assim, a gente, falando pelo SESC, nós temos um recurso para investir em ações de feira de livro aqui em Montenegro, mas especificamente na parte de programação cultural, que é, na prática, é pagar teatro, música, escritores, animadores, enfim, essas coisas. E a parte de estrutura para o evento da logística, que é cobertura, som, luz, palco, isso fica a cargo da prefeitura. E aí houve, esse ano, assim, um déficit orçamentário importante da prefeitura, do calendário de eventos, enfim, a prefeitura manifestou isso com nós. E a gente acabou adequando, pegando, assim, por exemplo, algumas programações que a gente faria durante o ano, e puxamos para novembro para encaixar, para dar mais volume de ação dentro da feira. E aí, em função dessa questão, assim, de ter o orçamento um pouco mais reduzido, que foi o grande baco, que é o significativo, que é tirar da Praça Rua Barbosa e levar para a Estação da Cultura. Obviamente, inicialmente, isso é uma questão em função de orçamento, né? Para ter uma ideia, as últimas edições da Feira do Livro, a gente gasta, na faixa de 20 a 24 mil reais, só de cobertura, só as tendas, as lonas, assim, que é um recurso considerável, importante, que, para ter cobertura cinco dias de evento, a gente tem um valor que pode financiar quase que todas as atrações artísticas, todo o equipamento, sonorização, enfim. E esse foi o motivo principal de tirar da Praça Rua Barbosa e levar para a Estação da Cultura. Nós perdemos, obviamente, em questão, assim, de público, né? Que a praça é um lugar maravilhoso, né? O povo já está ali, as pessoas... O evento está indo aonde as pessoas estão, né? A estação não tem essa característica, a gente tem que chamar as pessoas para irem até lá. Mas, em compensação, a infraestrutura que tem na Estação da Cultura é invejável, né? Em termos, assim, a gente tem uma plataforma que pode servir de palco, nós temos diversas salas para palestra, tem agora o Espaço Cultural Braskem, que é uma sala de apresentações, tem subsolo para artes visuais, a gente tem um museu de arte lindo, maravilhoso, dentro da estação, né? Uma estrutura de banheiros com acessibilidade, enfim. E essa é uma infraestrutura muito bacana que, ao mesmo tempo, também, se fosse fazer na praça, não teria. A ideia, como o Matheus explicou, que houve uma alteração na lei municipal. Então, a ideia é que daqui para frente, sempre seja realizada em novembro e sempre na Estação da Cultura ou o local pode variar? Com respeito do local, ainda não se definiu, porque a gente tem, o ano que vem, a gente vai ter esse primeiro resultado da estação, a gente vai, depois do evento, a gente vai fazer essa análise, ver o que foi de vantagem, o que foi de desvantagem, se o pessoal gostou, quem foi na feira, porque esse retorno também tem que vir de quem frequenta a feira, do pessoal que, como o Matheus disse, passa na Ramiro, a feira está ali, então as pessoas têm esse contato maior, na estação as pessoas têm que se deslocar, isso é fato, as escolas estão bem participativas, mas eu acredito que a Estação da Cultura já tem esse nome, então ela é a estação e a gente pode, então, chamar esse público para lá, porque ela é a nossa casa da cultura em Montenegro, nós temos um complexo cultural lá, que é o Museu de Artes, o Museu Histórico, o Arquivo Histórico, quem sabe um dia crescerá mais ainda, que eu tenho certeza que vai crescer, e a gente tem que começar a olhar o Montenegrino, tem que olhar a estação com outros olhos, e colocar a estação na sua rota, na sua rota, não só a praça, claro que os traseuntos eles são muito importantes, mas colocar na sua rota do final de semana, criar o hábito de ir até lá, porque temos programações maravilhosas, o próprio Sesc, o Sonora Brasil, que acontece lá, então, ficar ligado na programação, que lá é um local que fomenta, eu já disse, ele tem o perfume da arte, da cultura, e está lá, então, a gente tem que aprender, o Montenegrino tem que aprender a se deslocar um pouquinho, e ir para lá, que é um lugar espetacular. Perfume da arte, gostou dessa? Demais, eu concordo, eu acho que o lugar tem isso mesmo, transpira, cultura, e é... É bonito, é... A gente, muitas vezes assim, a gente sente isso quando traz pessoas de fora que tem contato com aquele lugar lá, porque é... A gente brinca, o santo de casa não faz milagre, né? E aí, quando vem alguém de fora e vê aquele espaço lá, que além de muito bonito, tem uma diversidade de opções, assim, é importante, é fundamental, a gente está fomentando o uso, né? A praça, de fato, é mais central, porém, os montenegrinos têm o hábito já de frequentar essa situação da cultura também, né? Vão ao final de semana, por falar em final de semana, então a feira começa na quinta-feira à noite. Não, de manhã. De manhã, a abertura oficial é à noite. Isso, a abertura oficial é à noite, É tipo o pointer, a abertura é depois. É, e pra gente otimizar, principalmente, o grande vulto, assim, que a quantidade maior de público é durante o dia voltar das escolas, E pra gente aproveitar a infraestrutura num dia a mais, né? No caso, na quinta, manhã e tarde já tem atividade, mas a abertura oficial é na quinta-noite. E encerra no domingo? E encerra no sábado, no dia 25. Sábado. Vai ser de 23 a 25 de novembro. Perfeito, são três dias, é, em outros momentos tinha mais dias, né? Mas é pra enxugar em função do que se falou, né? É, mas ao mesmo tempo também a gente analisando, nós chegamos a cogitar a hipótese de fazer quatro dias, mas aí, pela infraestrutura da estação, a gente conseguiu otimizar diminuir um dia de programação, em vez de ser quatro, ser três dias, mas o que se faria em quatro a gente vai fazer em três. Na prática, a gente vai ter a ação acontecendo no palco principal, na sala Braskem, no museu de arte, a sala um e a sala seis. Vai ter situações de estar acontecendo cinco coisas ao mesmo tempo. Contação de histórias, palestras, encontro com escritores, espetáculo de circo, teatro, música, tudo ao mesmo tempo, né? que a estação é possível. A questão do custeio total, temos percentuais, qual é a divisão entre prefeitura e SESC? Mais ou menos? Eu não sei dizer, agora a gente não tem fechamento de balanço, enfim, mas vai ficar, porque a parte mais, como não teve um grande investimento, que eu falo assim, em termos de coberturas, que é, de estrutura, para preparar o evento na praça, que seria mais caro, vai ser em torno de 60%, 70% para o investimento do SESC. Embora, claro, para o custeio da estação, da cultura por si só, a gente não está considerando. Sim, sim, claro. Tem toda a questão de, enfim, de manutenção, limpeza, água, luz, enfim. E todos os funcionários já estão lá. Exatamente, todos os funcionários já estão lá. Os funcionários do DIPAC estarão à disposição da Feira do Livro, então a gente ganha em pessoal também lá. Do DIPAC e da biblioteca. Isso, da biblioteca. De Priscila Nunes para Priscila Matias. Muito boa noite. Boa noite, boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos convidados. A Sandra do bairro São João pergunta qual vai ser o grande nome desta edição da Feira do Livro, já que os montenegrinos estão acostumados com grandes feiras e sempre com a presença de importantes escritores e personalidades do nosso estado. Assim, em termos da programação, a gente, esse ano, não tem, claro, nomes de mainstream como, sei lá, Gabriel Pensador, como Luiz Fernando Veríssimo, que veio há dois anos atrás, enfim, mas a gente vai ter alguns nomes assim que são bem conceituados no seu segmento de literatura ou de artes, enfim, mas, como eu falei, não são do mainstream, né? Mas, assim, eu destaco duas participações bem bacanas, assim, uma é uma escritora e ilustradora de São Paulo chamada Mônica Papesco. Ela está radicada no Rio Grande do Sul. Ela já ganhou o prêmio AGES, que é da Associação Gaúcha de Escritores, como ilustradora e como escritor infantil. Tem prêmio Aseorianos de literatura. Ela vai estar fazendo uma contação de histórias na sexta-feira, amanhã e tarde, para crianças. A gente vai ter, na quarta-feira, um... muito bacana o trabalho dele, um escritor chamado Chiquinho de Vilas. Ele é de Caxias do Sul, ele tem formação na área de serviço social e faz mestrado em educação. E ele tem um trabalho muito bacana que ele mistura poesia com hip-hop. E aí ele está fazendo um trabalho que já foi reconhecido internacionalmente na fase dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na região de Caxias do Sul, que é a terra dele, casando... Esse tipo de coisa mesmo, assim, poesia e hip-hop. O cara vai, sei lá, fazer rap a partir de Mário Quintana com a gurizada. A gente está casando duas linguagens demais significativas, que é hip-hop e poesia. E também é legal de lembrar o destaque que é o patrono da feira, que é o seu Flávio Vargas, que também, de novo, embora seja da casa, seja conhecido aqui para nós, assim, na cidade, é uma pessoa que é respeitada no estado inteiro pelo seu legado, por tudo que já fez, por onde passou, enfim, é outro nome que eu destaco. E para... Isso eu falo, assim, da questão de literatura e da questão da música. Por exemplo, o show de abertura é um espetáculo, o Tatiel Bueno canta a Mercedes Sosa, é um tributo à Mercedes Sosa. A Tatiel Bueno é uma cantora nativista que vem de Caxias do Sul também fazer espetáculo. E no encerramento da Feira do Livro tem o espetáculo com o Partito, que já tocou aqui em Montenegro também. É a música instrumental gauchesca, um destaque para o Luciano Maia, um acordeonista muito famoso. E eles combinam, assim, música instrumental gaúcha com jazz. Aí tem uma combinação muito legal, assim, porque é violão, percussão, acordeon e trombone. É uma combinação estranha, diferente, enfim, que vai estar lá no palco da Feira também. É maravilhoso, por sinal. Uma das melhores coisas que eu já vi em Montenegro com a Tieto, maravilhosa. Tocou aqui na Fundarte. Tocou aqui na Fundarte, há uns dois anos atrás. A Marina, do Bairro Centro, pergunta, como foi o processo de escolha do patrono desta edição? O patrono, como eu já vi falado, ele é escolhido via lei, escolhido não, ele é regrado via lei municipal que diz que a pessoa tem que ser ou nascida na cidade, ou ter um vínculo, enfim, com aqui. Na verdade, eu estou falando, mas isso foi escolha da prefeitura, só para colaborar, enfim. Assim que encerra, encerrou a feira do ano passado, a gente começa a sugerir alguns nomes para avaliação da prefeitura, principalmente da diretoria de cultura e do prefeito, enfim, que formaliza isso, quem define é o prefeito, literalmente, porque tem uma portaria, tem uma lei que faz, mas foi sugeridos alguns nomes e com destaque para o seu Flávio Vargas, pelo legado dele, aí foi assim, sugestão da Departamento de Cultura, da Tira da Vida, da Biblioteca, do próprio Sesc, de alguns escritores, dos patronos das outras edições, sugestões que se levam o nome para o prefeito que avalia isso. Certo. Leandro, me permite mais uma pergunta? Permito. Eu gostaria de perguntar para o Matheus e para a Priscila, a gente fala muito sobre essa substituição da nova geração do livro pelos meios de informação, entretenimento, enfim, cultura, eletrônicos. O Matheus comentava há pouco na programação que vai ter um momento, que vai ter uma mistura de linguagens interessante e diferente que atrai esse público jovem que é o público que hoje lê menos do que a nossa geração leu, enfim, que as gerações passadas. Na hora de pensar na programação da Feira do Livro, ela foi pensada também para atrair esse público que talvez não se atrairia pelo simples fato de ser uma feira de livros e sim como pensar a feira como um grande evento cultural, com uma mistura de linguagens, olhando para este público no sentido de cativá-los, sim, para ver a feira como um evento legal, um evento moderno e atual. A feira, ela é, a gente pode dizer, multidisciplinar, então é muita literatura, mas ao mesmo tempo a gente tem exposição de arte, que a gente tem o Chá da Lu, que é um artista porto-alegrense que vem, então, fazer uma exposição lá na Estação da Cultura, a gente tem a música, a gente tem teatro, o grupo Motote, né? Isso, Mototote. Mototote. Então, ela é interdisciplinar e para aqueles super plugados que não largam, né, o celular, a gente vai ter Wi-Fi livre, mas, assim, claro que é, não é o destaque, então ali, a gente vai deixar em off ali, no silencioso um pouquinho, para que a gente consiga descobrir, fazer com que as crianças sintam aquele, eu não sei se vocês também sentem aquele cheiro gostoso do livro novo, até do livro antigo, e fazer com que se encantem também com a literatura, claro que a gente tem, então, muitas outras programações, mas o nosso foco é o livro, mas ela é interdisciplinar para que se conquiste também o público e que se torne dinâmica, né, é um evento dinâmico. É interessante isso, Matheus, porque eu estou pensando no que a Bicila está comentando aqui e eu acho que sim, nós ainda sentimos esse gosto pelo cheiro do livro, por não nos dar o papel, nós ainda gostamos do YouTube, CD, de vinil, mas nós somos os últimos, nós somos os dinossauros da história, porque essa nova geração não está nem aí para isso, ela vai consumir música digital, ela vai comprar digital, que evidentemente vai ser mais barato, que não tem os custos de logística, etc, e com o livro é a mesma coisa, eles vão ler na tela e vão, né, É por isso que esse trabalho, esse trabalho pré-feira, ele é tão importante, né, porque é o momento em que tu vai tirar de dentro da escola, tu leva para casa e da casa vem para a feira, então, esse trabalho, essa dinâmica também, né, da leitura, fazer essa relação escola, família e feira do livro, ela torna, quem sabe um dia a gente vai fazer com que as crianças sintam esse prazer do cheirinho, da impressão nova, né. Mas me parece que a gente só está falando de forma, o conteúdo, ele continua, ele parece. É que, assim, o grande barato da questão da feira do livro é estimular a literatura, e entender a literatura como uma manifestação à arte da palavra, e a palavra manifestada de diferentes formas. Esse hibridismo, assim, diria, eu acho que é necessário, né, e a gente, quando eu falo a gente, eu estou falando no nome do Sesc, não só aqui, né, mas em todas as ações, a gente tem se preocupado com isso pela simples constatação, assim, que o formato que a gente está acostumado a fazer, de repente, pode ser que não seja mais tão legal, as pessoas não querem mais consumir isso, né. O que eu digo isso? Por exemplo, agora na feira, a gente vai ter esses três escritores que eu falei, esses são os principais, a Mônica Papês, que é uma ilustradora, infantil, é uma ilustração, é algo colorido, ela já faz ilustrações digitais, para livros digitais, que é uma outra perspectiva, tu lê o livro no telefone, em qualquer plataforma, enfim, como ilustração e como movimentação digital. O Chiquinho de Vilas, como eu estava falando, é poesia e hip hop, já não é só a poesia no sentido formal, como a gente está acostumado. E a música e a literatura andam juntos e é sempre legal de casar. Vide a academia do Nobel que escolheu o Bob Dylan como Nobel de Literatura, né. Isso. causou um desconforto. Você tornou mais conservador. O cara é músico, ele não é escritor. Não, ele é um poeta magnífico, tudo que fez foi reconhecido por isso. O Chá da Lua, por exemplo, aliás, a exposição dele vai começar na feira, ele vai fazer uma palestra na sexta e segue até dia 13 de dezembro para a comunidade estar visitando. A exposição se chama Elementos Urbanos. O Chá da Lua, ele é um artista plástico de Porto Alegre e ele tem também, assim, duas linguagens demais, assim, mistura a arte de rua e ele é descendente de Kaigang. Ele é muito conhecido para quem anda em Porto Alegre, ou região de Porto Alegre, já viram aquele índiozinho Chá da Lua, a balinha Chá da Lua? É uma imagem, um sticker de um índiozinho e essa imagem está colocada em parada de ônibus, em placas, tinha algumas balinhas, assim. É o artista que criou esse índiozinho, que é o Chá da Lua. Aquela intervenção que tem no muro do cais do Mauá, no cais do Porto de Porto Alegre, também tem esse índiozinho, ele tem um quadro, uma arte que ele fez. Então, assim, ele mistura a arte de rua, que é o grafite, enfim, toda a arte de rua, essa manifestação da arte visual na rua saindo, o que veio da galeria, indo, por exemplo, para o muro, para a calçada, para a fachada, e misturando ainda com a descendência indígena dele. E ele também vai estar lançando o livro. Então, a gente, de novo, vai ter três elementos, que é a arte de rua, o hip hop, a artes visuais e a literatura. Isso é necessário para estar se adaptando para a nova condição. Tu falou antes ali, tu está no mesmo time que eu, a minha filha tem três anos de idade, ela não é alfabetizada, mas ela não tem paciência, por exemplo, para ficar aguentando cinco segundos da propaganda do YouTube. Ela já sabe ter acesso total a Netflix, por exemplo, a um serviço de streaming, sem agora ter conhecimento das letras, sabe? E que tipo de literatura ela vai consumir? Domina o touch ali, ela já domina. Com certeza. A gente não pode desconsiderar tudo o que já foi feito. Ela vai, quem sabe, um dia ler Dante Alegriere, vai, com certeza. mas é importante que eu saiba mexer num Kindle para ter acesso a ela um dia chegar a alguma literatura mais clássica. Eu acho que o ponto é o seguinte, bem resumido, se ela vai ler Machado de Assis num livro mofado que está lá ou no iPad, não vai fazer a menor diferença. Não importa, não interessa. Hoje que a gente está discutindo isso como um polêmico, porque senão não faz diferença nenhuma. E o interessante é que isso é polêmica para nós. Independente da mídia, a leitura lá está. Eles vão jogar na nossa cara e nós não vamos ter nenhum argumento sobre o seguinte, por que vocês derrubavam árvores? Exatamente. E não tinham que, né? Para que isso? Não tem sentido. Matheus, de quinta a sábado todos os caminhos então levam à Estação da Cultura. À Estação da Cultura. A programação completa dá para acompanhar, a gente está, é tudo online pelo evento no Facebook, décima quinta-feira do Livro de Montenegro. Toda a programação é gratuita, toda a programação não tem restrição de idade, só chegar na Estação da Cultura e curtir. Priscila, sucesso, conte com a gente aí, tá bom? Muito obrigada. Sucesso nos eventos criativos e dinâmicos, né? Sim. Eu sei que sem dinheiro é mais difícil, mas a gente dá um jeito, né? A gente pode. Vem a programação de Natal, tá bom? Conte com a gente. Obrigada. Deus, obrigado. Valeu. Priscila, boa noite. Boa noite, Leandro e boa noite a todos que nos acompanharam de casa. Ficamos por aqui, nós voltamos na terça que vem com mais um programa Cultura Debate às oito da noite. Até lá. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti